Moradores dos povoados Trabalhosa, Centro Velho, São Bartolomeu, Santa Rita, Quilombo, Macaúba, Podreza, Piaçaba e São Gonçalo, todos do primeiro distrito de Caxias, participaram de uma ação social realizada no último sábado nas dependências da unidade escolar municipal Nossa Senhora de Nazaré, no povoado Trabalhosa. Uma equipe do programa Bolsa Família realizou novos cadastros, atualizou existentes e tirou dúvidas sobre o programa para as comunidades. E as nossas amigas vão fazer para vocês. Tenham bastante atenção, paciência, para responder tudo direitinho. Além dos agentes do programa Bolsa Família, participaram da ação toda a equipe do Posto Médico de Saúde do povoado Baú, prestando atendimentos médicos aos moradores, consultas, exames de prevenção, vacinação, entre outros. Durante a ação, a escola recebeu a visita do prefeito municipal de Caxias, Fábio Gentil, acompanhado do ex-deputado estadual Zé Gentil, do ex-secretário de governo, Catolé Júnior, e do secretário adjunto de articulação política de Caxias, Ricardo Rodrigues, que solicitou a ação para as comunidades e teve total apoio da prefeitura. A comitiva também esteve no povoado Baú, em uma gincana junina da escola municipal. A próxima ação social está programada para acontecer no segundo semestre de 2018, na unidade escolar.